o pessoal esse peso agora da cardano que ficou ligeiramente pesado aqui para tentar incursionar para dentro da nuvem de shimoku ela tentou furar a linha inferior da nuvem refugou formou um candle agora vendedor aqui no 8 horas é normal ela tá se segurando na mediana do canal de keltner mas isso é normal é bem provável que agora o próximo candle vai testar de novo a linha inferior em algum momento ela vai furar a linha inferior iniciar essa incursão aqui por dentro do setor vermelho da nuvem para ir sim catapultar o seu preço para essa para esse próximo target resistencial aqui em 1.33 1.34 relativo a esses dois topos aqui de 11 do set que impôs essa mega correção e esse topozinho aqui de 19 do set que também impôs uma correção Zinha que tá na memória do mercado então nada demais a nuvem de shimoku tá estreitando na projeção de 26 períodos os compradores estão no comando a amplitude ondulacional aqui no squeeze já tá avançando para o segundo quadrante da métrica uma é que dia com alguma dificuldade mas as ambas as linhas exponencial curta e lenta vão migrando para a banda superior da métrica é normal essa movimentação assim que ela incursionar a da incursionar para dentro da nuvem é bem provável que ela forme uma onda um que foi essa que levou até a nuvem uma onda dois que essa tentativa e assim que ela cruzar formaria uma onda três que já vai coincidir aqui ó com o início do trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku deixando o ativo mais leve ele catapultando o preço para faixa de 1 e 33 1 e 35 tá pessoal movimentação normal da cardano que muito provavelmente deve concluir esse grande W aqui é com essa pernada impulsiva que deve ter mais ou menos essa amplitude aqui ó em três ondas né na contagem de Elliot tá bom daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da BTC grande abraço